Trago Eu ia todo dia numa égua turdia Com 15 anos de idade mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola Deixei de estudar, fui caixeiro num bar Trinta mirrais por mês pra servir os freguês Vendendo cachaça, durando ruaça Pra mim só foi boa, minha patroa Vivia molado com meu ordenado Trabalhei sete meses, recebi só uma vez Eu não via dinheiro, entrei de pedreiro Pra prender ofício, mas foi um suplício Só um quente danado, embolsando o telhado A escadeira doía e eu me arrependia Mas não tinha jeito, era meter os peitos No duro enfrentei, não me acostumei Só um pouco retaco, meu físico é fraco Só falar no trabalho, quase que me desmaio Tive grande impulso com outro recurso A viola é tão fácil, é só mexer nos traços Fazer modas boas quando o povo enjoa Fazer modas dobradas e selecionadas Para as festas que for, não passa calor Evitar de beber, pra vós não perder Dinheiro no bolso, vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil Dinheiro no bolso, vem com pouco esforço Dinheiro no bolso, vem com pouco esforço Obrigado.